Estamos de volta aqui no nosso Gírio de Notícias, aqui pelo nosso informativo, nossa página no Facebook, bem como no YouTube. E você pode continuar aí compartilhando, né, para que o maior número de pessoas aí tenha acesso ao nosso bate-papo que ocorre todas as quintas-feiras a partir das 17 horas. Lá na cidade de Pereiras, quero aí registrar o nosso agradecimento, agradecimento do Republicanos ao deputado federal Marcos Pereira. O deputado Marcos Pereira, o ano passado, ele destinou uma emenda para Pereiras, para a saúde. Esse ano também, Marcos Pereira destinou aí mais 150 mil reais agora de investimentos na saúde. O gabinete do deputado já comunicou ao prefeito, agora eles vão solicitar toda a documentação para que esse recurso venha e venha aí atender a população. É um pedido nosso, é um pedido da direção do Republicanos. Estive pessoalmente várias vezes com o deputado Marcos Pereira pedindo para que ele nos ajudasse ali em Pereiras, pois a população de Pereiras também acreditou nele, teve votos ali na cidade, né, mesmo não tendo, assim, um estreitamento com ele ainda. Mas as pessoas votaram, confiaram naquilo que nós apresentamos, né, pedindo que ele estaria nos auxiliando. E mesmo estando em grupo adverso à administração, mesmo sendo oposição, nós não podemos perder a oportunidade de buscar apoio dos deputados que a gente tem acesso para que venha beneficiar o município. E assim tem sido feito também com os nossos vereadores. O vereador de Jauma, que é republicano, tem buscado recurso. A vereadora Verônica, que é republicana, também tem buscado recurso. Então, independente de questionamento político, né, de posicionamento político, nós do Republicanos temos buscado recursos aí para beneficiar a cidade de Pereiras, para investir em prol da população. Então, muito obrigado, deputado Marcos Pereira.